O trabalho de grupos anônimos para a recuperação de dependentes químicos como narcóticos e alcoólicos anônimos passou a ser reconhecido pelo governo federal. Quando Cleiton resolveu procurar ajuda, ele conta que a vida estava tomada pelas drogas. Foi 17 anos de uso. Os últimos 7 anos eu estava no crack, eu cheguei a morar na rua, eu tive problemas judiciais seríssimos. Antes de eu chegar em recuperação eu tinha 23 passagens na justiça, tinha puxado 7 anos de cadeia, já tinha sido baleado. Então assim, eu cheguei a um estado onde não tinha mais o que se fazer. Cleiton encontrou ajuda para sair das drogas em uma ONG e com o tratamento mudou de vida. Hoje, o conselheiro terapêutico usa a própria história para motivar outros dependentes químicos a superarem o vício. Para mim é um privilégio poder fazer parte da recuperação de alguém. Porque outras pessoas fizeram isso por mim. Assim como a ONG que ajudou Cleiton, no Brasil existem grupos filantrópicos de apoio a pessoas que vivem essa realidade diariamente. E esses grupos tiveram o trabalho reconhecido pelo Ministério da Cidadania. São grupos que vêm realizando um trabalho extremamente importante ao longo de décadas aqui no país. E que nesse momento então o governo federal se aproxima, faz uma parceria com esses grupos no intuito de ajudá-los a se fortalecerem onde eles já estão e ajudar também na sua expansão. Isso com o intuito de poder proporcionar para as pessoas com dependência química no Brasil mais condições de recuperação e condições de saírem da dependência química. Obrigado. Obrigado. Obrigado.